Alô galera de Minas Gerais que tá aí Brasília, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador E eu esperei tanto, enfim chegou Fevereiro chegou, carnaval, estou com meu amor 168, são as horas pra 7 dias Por seguro, cabolo, campeão Vai ou não, tira o pé do chão Te pego no grau, te pego no grau, te pego Joga essa zorra pra cima Tá dançado, tá? Eu te pego no grau, te pego no grau, te pego no grau Pega no grau, vai! Grau, 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 grau Tá dançado, tá na voz Eu te pego no grau, te pego na frente Eu dançou Grau, 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 grau Tá dançado, tá? Eu te pego no grau, te pego no grau, te pego no grau, te pego no grau Tá dançado, tá na voz No meio da festa a gente se pega Em qualquer cantinho tem beijo gostoso Depois vim pra casa tomar chuveira Deixa o corpo pôr pro lado e gostoso Atenção, atenção Só quem tá feliz Tira o pé do chão Eu te pego no grau Eu te pego no grau Tá todo mundo fazendo Carnaval de pôr seguro Eu esperei tanto Enfim chegou Fevereiro chegou o carnaval Estou com meu amor 168 são as horas pra sete dias Só quem tá feliz Sobe comigo Vai ser daquele jeito Não sou bom de carnaval Te pego no grau Te pego no grau Já é ela, vai! Grau, 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 grau Tá todo mundo fazendo Eu te pego no grau Eu te pego no grau O que é que é isso, hein? Grau, 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 grau Alcançado, grau, grau, grau Eu te pego no grau Eu te pego no grau Te pego no grau Grau, 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 grau Oh, 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 oh Grau, 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 grau Grau, 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 grau